Mába que este amor nos truco fechere Por dos lezheb copos enzaxen Mas ide no sessor humer e teléf Por dos lezheb a espetá-nos o lambe Não é tarde se tem este sonho e longe Onde está nem bem o trafico venável Ou que bem não nos diga nisso Por que está nem tudo guarda contra mim Não sei como sonho Não posso nem assim Por favor, por desazer Não posso nem morir Não posso nem morir Por favor, por favor, por favor, venha a setembro online Um beijo forte do seu senso barulho Tchau!